Jogos, até o amanhecer, e assim eu quero, e assim espero, e é bom saber que a semente virá crescer, uma semente que plantamos, e todos os nossos planos, o amanhecer. Agora eu queria que você falasse um pouquinho como é que está sendo feito o trabalho da banda, como é que está sendo, quais são os projetos, o que está rolando? A gente está trabalhando com a galera da Mult, entretenimento, né, o pessoal, vou dar o abraço para o João Carlos e o Marcelão. Fã total, João Carlos. E a gente está a todo vapor aí, vamos lançar o disco agora, depois do Carnaval, inclusive a gente vai tocar no Carnaval aqui em Fortaleza, no Aterrinho, e vamos lançar o disco lá em São Paulo, e daí é só tocar, 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 tocar no Brasil inteiro, festival e tudo, e começar um novo trabalho, né. Fala das músicas. É, são músicas que a gente escreveu na nossa mudança para São Paulo, e a gente ficou muito feliz, tanto com as composições, quanto com a gravação, o praieiro, como ele está, a gente sente um amadurecimento da gente como músico, e a gente está doido para que a galera veja, que a galera escute, para que a galera escute o que a gente passou e o que a gente tem para falar, que a gente está aí. Bom, as músicas são autorais. Todas, todas, composições, todas, pelo Celvaz da Procura de Ler. Que legal, agora me caiu esse nome, como é que surgiu, Celvaz da Procura de Ler? Isso daí eu quero ter uma resposta. É até legal, porque hoje é especial para caramba, a gente está abrindo o show do Paralamas do Sucesso, que o nome Selvagem veio do disco deles, o terceiro, que é o Selvagem. Então, tipo assim, tem até que encontrar com os caras mais tarde aí, com certeza, para falar isso para eles, que é muito irado. Aqui, ó, está aqui, ó. A ideia era de vinil. É, isso aqui é o discão do meu pai aí, eu via quando era pivete. Muita emoção, cara. Legal, agora me diga uma coisa, o projeto daqui segue para onde? A banda segue para onde? Amanhã a gente tem show em Natal, no Centro Cultural do Sol, que a galera está esperando, faz muito tempo a gente toca lá em Natal. e depois a gente faz show no Carnaval, né? Dia 30. Dia 30 na Feira Massa. Na Praia do Futuro. Isso, na Praia do Futuro. Agora, tem um detalhe legal que vocês já participaram de grandes festivais de rock no Brasil. Fala um pouquinho disso. A gente participou do Planeta Terra em São Paulo e do Lola Palouse em São Paulo. E tocar no festival é sempre uma coisa engrandecedora, né? Uma banda brasileira chega lá, divide palco com vários gringos também, um momento muito festivo. E para a gente é a recompensa do nosso trabalho, né? A gente dá o gás no nosso trabalho, chegar ali no Lola Palouse, um palco imenso, você tem que fazer bonito. Você tem que estar pilhadão, ensaiando toda hora, então tem que estar no clima. Então a gente entrou no clima e arrasou. Seja muito bem-vindo ao Brasil Espero que você tenha um perfil Aqui estamos em guerra civil Quem não estiveres tomando, abandonar o navio Vamos chegando, que é só o Brasil Fundando rock e baial na terra dos senhorios Não é mais uma piada de primeiro dia abril Hoje nós vamos tomar de volta o escondil Bem-vindo ao Brasil Bem-vindo ao Brasil Aconte o Brasil Seja bem-vindo à pátria que me para Xanxada quente, mulher nua com frio Gentileza pra quem é gentil Crime importa cheio, a gente importa vazio Aquela lei de ferrado de cabelo rompiu Caiu na armadilha, entrou no meu rio O povo não quer mais ser nem um povo sutil E assim já pode mandar pra... Bem-vindo ao Brasil Bem-vindo ao Brasil Welcome to Brasil Bem-vindo ao Brasil Bem-vindo ao Brasil Welcome to Brasil Vem-vindo ao 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 Brasil